A opinião sem medo Qual é o desejo do PTB e da família Santiago para as eleições do próximo ano? O Wilson Santiago e o seu filho, donos do PTB, já tem o horizonte para as eleições do próximo ano. E sonha um alto. O desejo é o seguinte, já estão definidos que vão ficar com o Ricardo Coutinho. O outro lado, na ótica de Wilson Santiago, já está lotado. A chapa já tem gente demais. Ele acredita até que gente de lá deve migrar para o lado de Ricardo Coutinho. Então o sonho dele é pragmático, quer uma vaga de senador. Ou para o Wilson Santiago ou para o filho. O Wilson Santiago percebe que o filho que foi candidato a vice-prefeito na capital recentemente está com muita visibilidade, fazendo um mandato exitoso, muito articulado. Então a chapa de Ricardo Coutinho talvez precise de um jovem como senador. E aí o Wilson Paes sairia como candidato a deputado federal. O grupo também pretende apoiar uns quatro deputados estaduais para fazer uma bancada significativa na Assembleia. Mas voltando à vaga de senador. A tese de Wilson é que ou ele ou seu filho podem se eleger senador puxado por Ricardo Coutinho. Porque essa é a aposta de Wilson de que Ricardo vai se afastar para disputar o Senado. Perguntei ao Wilson também qual é a outra hipótese. Vaga de suplentes? Nem pensar. Vaga de vice? Pode pensar. Mas o desejo é a vaga de senador para o filho, o Wilson Filho. E aí ele está jogando dentro de uma lógica pragmática. Talvez a colocação do filho para disputar o Senado seja o risco maior que pode correr o grupo. E aí o filho, que ainda é jovem, pode correr esse risco. Se for ao contrário, porque o Wilson também admite que se o nome dele estiver bem nas pesquisas para o Senado, ele topa ir para o Senado também. E o filho continuaria disputando a vaga de deputado federal. De qualquer forma, o PTB já escolheu o lado e o que quer. Resta saber se estas vagas e estes desejos serão atendidos. Pelo Cível Odão, esta é a minha opinião.